Eu sou uma pessoa trans, eu me considero não binário, transmasculino, meus pronomes são masculinos. A expectativa de vida de uma pessoa trans de acordo com o IBGE é de 35 anos, que é menos da metade do que uma pessoa cis. Isso muito ocorre por conta de suicídio, por conta de assassinato por ódio, por conta de negligência médica, por conta de falta de acesso à saúde básica. E a estatística só vai mudar com respeito ao próximo, porque na verdade a gente já existe em diversas camadas. É que a sociedade não reconhece isso, não reconhece a nossa existência. E deveria. A nossa expectativa de vida vai crescer se tiver respeito. A nossa remuneração vai crescer se tiver respeito. A nossa vida vai ganhar sentido pra além de nós, para todo mundo. É o respeito. Eu fico pensando muito no poder que a representatividade tem. E de você se ver, ver o outro e se auto-reconhecer nele. Então, graças a Deus eu tive inúmeras experiências vivendo na maré sobre corpos LGBTs. Eu lembro de muitos, né? Eu lembro da Madame, Delay. Minha prima, Cindy, né? Eu tive o prazer de conviver com uma travesti. Mas com certeza uma pessoa que foi um canal pra eu ficar bem comigo, né? De olhar pra mim e falar tudo bem ser veado foi a Jaqueline Andrade, minha amiga até hoje. A gente se encontrou, se conhecendo na adolescência por volta de 16 anos. E ela já vinha, né? Tipo, com muita clareza do que tudo bem, tudo bem ser sapatão, tudo bem ser lésbica. E que acabou me atravessando e encontrando essa paz de como que é lindo performar nesse mundo sendo veado. É muito incrível também como que até hoje ela mede múltiplos esforços pra que essa relação do existir aconteça na minha experiência. Eu comecei a me relacionar com mulheres quando eu tinha 18 anos. Mas eu, desde muito nova, entendi que isso acontecia em algum momento. Só que eu sentia que eu precisava ter um pouco mais de maturidade pra lidar com todas as consequências de me assumir LGBT, né? Duas pessoas muito importantes pra isso ser tranquilo foram o Wallace e o Marcos, que são meus melhores amigos até hoje. E que foram super apoios, porque também estão vivendo processos muito parecidos com o meu. Então a gente se encontrou nesse momento e eu acho que foi a coisa mais importante, mais bonita da minha adolescência, fim de adolescência. Encontrar eles e viver essa descoberta, esse se assumir, esse se entender e viver os nossos desejos e vontades. Só a partir de alguns anos pra cá é que eu passei a ter algumas referências, entender um pouco melhor sobre essa questão de representatividade e tal. E uma pessoa que se tornou minha referência, que segue até hoje como referência e alguém com quem eu troco sempre é uma amiga minha chamada Caju Bezerra, que também é bissexual. E foi com ela que eu aprendi a entender melhor todas as questões que permeiam o universo bissexual e a bissexualidade em si. O quanto era importante se posicionar quanto bissexual, entendi sobre biofobia e todas as outras questões relacionadas à bissexualidade. Eu sou nascido e criado no conjunto de favelas da Maré e as minhas vivências como homem branco, cisgênero, bissexual e favelado estão atreladas a esse território. Aqui na Maré existem cerca de 20 coletivos LGBTQIA+. E é a única organização no mundo a pensar políticas públicas para os LGBTs dentro dos territórios favelados, que é o Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas. Esse ano a gente está organizando a décima parada LGBTQIA+, da Maré e eu estou como parceiro do Grupo Conexão G. A gente está num período pandêmico e a maioria das paradas LGBTQIA+, vem sofrendo muitos boicotes. Poucos financiadores, poucos apoiadores para realizações destes projetos. Ó, um beijão e de coração vamos compartilhar os trabalhos LGBTs favelados. Poucos financiadores, poucos apoiadores para realizações destes projetos. Poucos financiadores, poucos apoiadores para realizações destes projetos. Obrigado.